Música Caramba, mal passou o natal em um período que não faz sentido nenhum Já é o White Day? E pra piorar, a Dark tem estado mais distante Música Minha preocupação não é essa Bem E quem é você? Não Não, 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 nem, valeu, só não Amor Karen, também conhecida como Karen C. Hortência Amor, Deus Karen e Demônio Karen É uma rolê 5 estrelas limitada que entra no próximo White Day Com um ataque mediano baixo e uma vida decente Sua absorção de crítico é mediana, sua geração de crítico é altinho até Sua geração de NP é mediana no ataque e na defesa Com a sua tendência leal e boa Eu duvido Com traços Dona de roupa, divindade, feminina, servo maníldio, humanoide, imune à transformação em porco, humano vivo, pseudo servo, romana, serva e fraca cotidão meliche Caramba, quantos traços Seu padrão de ataque é a dos riders com 4 hits no quick, 3 no artes e no buster e 5 no extra De habilidades, ela começa com a Sagrada Mortalha do Santo Valentino Rank A Confere invulnerabilidade contra 3 ataques, que dura 3 turnos Confere o buff temporal de regeneração por 3 turnos Seus efeitos incluem absorver a NP do time em 10% Assento ela mesma a cada turno A quantidade de NP drenado do time é o que Karen vai receber E para compensar o consumo de NP do time, Karen confere aos demais membros Invulnerabilidade contra um ataque que dura 3 turnos E o aumento no venho do NP também por 3 turnos O ganho de NP dos aliados de Karen vai de 10% a 20% Sendo que a Karen não ganha o aumento de geração de NP Na primeira sessão ela ganha flecha dourada Rank A Confere daunt pra ela mesma com 300% de chance e dura 1 turno Carrega o NP dela Reduz a barra de NP do time inimigo Reduz o ataque e a defesa deles por 3 turnos Caramba, faz muita coisa E a carga do NP vai de 20% a 30% A redução de ataque e defesa aos inimigos vai de 10% a 20% Na terceira sessão ela ganha mana burst e amor Rank A Que melhora o Quick, Ats e Buster por 3 turnos Carrega o próprio NP e reduz a barra do NP de um inimigo Porra, outras tem o que ele treina a NP? Enfim A melhoria nas cartas de comando, assim como a carga de NP vai de 10% a 20% Passivas Ela tem construção de item Rank A Ação independente Rank A Essência da deusa Rank B E as habilidades novas Disposição do espiritualista masoquista Rank X Ó nomezinho Reduz a própria resistência a debuffs em 20% E isso é tratado como um buff Melhora o próprio ataque em 20% Enquanto estiver sob influência de um ou mais debuffs E força de vontade da fé Rank A Que torna a cara imune a charme e terror Além de aumentar sua resistência a Buster em 10% Sua habilidade apende especial é dano extra contra Archerz? Ok Seguindo E o seu fantasma nobre é o Um fantasma nobre anti-unidade do tipo Quick com 5 hits Provoca dano em todos os inimigos e depois reduz a resistência contra Quick em 20% por 3 turnos Inflige bokeio de buff uma vez que dura 3 turnos O dano do NP vai de 600% a 1000% e como efeito de overcharge Melhora o dano do NP por 1 turno e isso ativa antes do dano E esse aumento vai de 10% a 30% Em seguida ela ganha um fortalecimento que melhora o dano do NP em 800% para 1200% E passa a causar 150% mais dano em oponentes com traço caótico Para ascensão Ela vai usar 5 de todas as estátuas e monumentos Já em seu próprio evento de White Day Ela já vem com uma roupa que é a Dave Elkaren E para liberar precisa de 10 estacas 5 pontos de flecha 5 garras de quimera E 5 corações Para melhorar as habilidades Ela vai usar 5 de cada joia e de cada classe e raridade 12 pontos de flecha 15 novelos do arco-íris E é isso Não é tão difícil Sério até que é fácil Sua série de bond level é Cantando na primavera Que melhora o ganho de NP do time Quando eles são atacados em 25% E reduz a defesa da Karen em 20% Geralmente eu diria que a Maceia é ruim Porém usada contra bosses Especialmente os gigantes que atacam todo o seu time de uma vez Ela pode encontrar seu uso como veremos a frente Karen é uma role peculiar Ela simultaneamente atrapalha seu time Usar o NP Quanto o time do inimigo Ou assim seria Se o consumo de NP de seus aliados Não corresse ao final do turno Com duas habilidades para consumir o NP do inimigo O cara tem uma boa chance de retardar o NP do adversário E desde que não esteja enfrentando o Berserk ou a Avenger Ela é capaz de se manter viva no campo Não apenas isso é capaz de conferir invulnerabilidade para si E para o time quando o adversário finalmente for capaz de usar o NP E como extra Se ela já tiver atingido o alvo com seu próprio NP Ela é capaz de neutralizar buffs que poderiam neutralizar a invulnerabilidade de seu time Deixando seu time invulnerável apenas a NP que neutraliza o buff antes do dano como o NP do Amacusa Karen ainda é imune a charme e terror Enquanto o terror não é um efeito muito comum entre os inimigos Charme é relativamente bem comum Mesmo que Karen como uma serva feminina tenha pouca chance de sofrer charme Ainda assim neutralizar tal condição por completo Permite que ela raramente fique incapaz de agir durante seu turno Karen infelizmente não possui muitos meios para provocar dano Mesmo com aumento de 20% enquanto ela estiver sobre o efeito de um debuff Ainda não é o bastante para que a Karen tire em algum destaque na hora do dano A menos que esteja sofrendo de imuncância Aliás, essa passiva da Karen pode ser ativada por meio de debuffs passivos Como o Avenger dos Avengers Que reduz a resistência a debuff do time e pelos efeitos de CE Karen então é capaz de atrasar o oponente e ganhar tempo para o seu time Além de protegê-los contra um NP Logo, não use ela quando tiver dois grandes chefes lutando ao mesmo tempo Agora sim falaremos sobre a Ced Bond Como eu disse, normalmente a Ced Bond dela seria ruim Mas, contra bosses que atacam o time inteiro de uma vez O ganho de 25% pode ser bastante interessante Especialmente se combinado com o ganho da primeira habilidade Agora, se não quiser usar dessa forma, você pode usar outras Ced Para melhorar a capacidade de dano, Black Graal Com três habilidades de carga de NP, embora que pequenas Ela não terá muita dificuldade para carregar sua NP E o efeito de dano da CE ativa a passiva da Karen em 20% Caso não tenha ou prefira usar o NP mais rapidamente Nesse caso, CEs de 50% de carga de NP ou Kaleidlo Para uso rápido ou um possível loop Com a ajuda da SCAD, é claro CEs de Quick podem ser interessantes Porque sua geração de crítico é decente E o seu NP também é Quick E de resto Siga-se com o coração Alimente três vezes ao dia Faça carinho sem moderação Em caso de irritação, forneça altas doses de chocolate Esteja sempre aberta a comentários e críticas E nunca reclame Não olhe para nenhuma mulher que ela possa reconhecer Como mais bonita ou atraente do que ela Ai, ai, ai Será que o Fionn está podendo conversar? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.